Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre o candiru, um peixinho muito famoso por entrar em orifícios do corpo humano onde ele não é chamado. Será que é lenda ou é verdade? Qual é o hábito de vida dos candirus? Todos da família são peixes vampiro? Se você quer saber tudo isso e um pouco mais, não saia daí, pois agora nós vamos falar tudo sobre a família dos candirus, os tricomicterides. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, dá um clique aí no botão e se inscreva. Os candirus que povoam o imaginário de muita gente são bagres relativamente pequenos com um hábito de vida muito peculiar. São parasitas hematófagos, ou seja, alimentam-se de sangue de outros peixes. Eles fazem parte da família tricomicteride, a segunda maior família de bagres em número de espécies do mundo, com mais de 320. Perdem apenas para os loricarides, que possuem mais de mil espécies. Representantes de tricomicteride podem ser encontrados em toda a América do Sul e uma parte da América Central, o que chamamos de região neotropical. E é a família de bagre, que possui a maior diversidade de hábitos de vida e estratégias alimentares. A grande maioria das espécies não é parasita, e se alimentam de insetos e partículas em suspensão. Existe até um grupo de espécies que se alimenta de algas. Pois é, dentro da família dos candirus tem algumas espécies que são algívoras, e elas são restritas a uma região da Bahia, na Chapada Diamantina. A Angela Zanatta, professora da Universidade Federal da Bahia, publicou um artigo muito interessante com a sua aluna de mestrado sobre a história natural de uma dessas espécies, Copionodon pecten. Os jovens dessa espécie são diurnos e os adultos noturnos. Além da diferença no horário de atividade, os animais sofrem algumas modificações morfológicas durante o crescimento. Essas e muitas outras informações sobre esta espécie estão disponíveis no artigo científico linkado na descrição do vídeo. Os tricomicterides de vida livre são conhecidos em algumas partes do Brasil como cambeva, bagre mole e outros nomes derivados destes. São bagres alongados e podem ser reconhecidos por possuírem espinhos chamados odontódeos no enteropérculo, ali na região lateral e inferior da cabeça. Para quem está acostumado com a anatomia de cascudos, deve ter reconhecido o termo odontódeo, que são esses espinhos muito semelhantes aos dentes, mas fora da boca. Isso não é coincidência, pois a presença de odontódeos é uma característica de uma superfamília chamada loricarioidea, que engloba os cascudos, os candirus e as cambevas, e também as coridoras e algumas famílias menores. A gente vai fazer vídeos sobre cada uma dessas famílias em breve. Os odontódeos dos tricomicterides proporcionam uma excelente ferramenta para se ancorarem no substrato e segurarem o corpo contra a correnteza, já que essa família perdeu os espinhos das nadadeiras peitorais e dorsal. As cambevas também conseguem escalar paredões rochosos onde tem água escorrendo, como em cachoeiras, e acredita-se que elas façam migrações em algumas épocas do ano, especialmente na enchente. Em algum momento da evolução, alguns membros da família tricomicteride adotaram uma estratégia mais ousada. Os mesmos odontódeos que servem para se ancorar no substrato contra a correnteza servem também para se fixar em animais maiores. Os membros da subfamília Stegofiline, por exemplo, se adaptaram a se alimentar de muco e escamas de outros peixes. Usam os odontódeos para se fixar no hospedeiro enquanto mordem a pele para arrancar a escama, muco e fluidos corporais. Outra linhagem aparentada deu um passo além na adaptação e se especializou em entrar sorrateiramente nas branquias de outros peixes, com a ajuda dos odontódeos e morder as artérias que alimentam os arcos branquiais. Esses são os Vandelini, os verdadeiros peixes candiru ou peixes vampiro. Como a pressão do sangue é alta nas artérias, o candiru apenas morde e espera o sangue entrar passivamente em seu trato digestório, que se enche rapidamente feito uma bexiga de sangue. Jansen Zuanon e Ivan Sazima, dois pesquisadores brasileiros que são referência mundial em estudos de história natural, publicaram um artigo detalhando a forma como os candirus atacam os peixes e o link do artigo está disponível na descrição do vídeo. Após saciado, o candiru se retira das branquias e se enterra no substrato até completar a digestão e ficar com fome novamente, quando sai à procura de um novo hospedeiro. Esse hábito é também encontrado nos Stegofiline, comedores de muco e escamas. Mas como é que o candiru sabe como entrar na branquia do hospedeiro? Os peixes excretam compostos nitrogenados, no caso amônia, pelas branquias e supõe-se que os candirus utilizem a amônia como indício de onde tem que ir até achar a branquia. Mas e se ao invés de amônia existir um fluxo de outro composto nitrogenado saindo de um animal ali dentro d'água? Será que um candiru faminto poderia se enganar? Essa é a teoria para explicar os acidentes que fazem a mal fadada fama dos candirus. Ao urinar descuidadamente dentro do rio, um banhista poderia estar sinalizando a um candiru que ali poderia haver uma branquia e o bagrinho, achando o orifício de onde sai a urina, adentraria a uretra acima usando seus odontódeos e movimentos do corpo para abrir caminho. Apesar de fazer muito sentido, essa ainda é apenas uma teoria que precisa de comprovação. Nós tentamos fazer alguns experimentos com candirus em laboratório para ver se eles são atraídos por jatos de amônia ou de uréia saindo de uma mangueira. Mas por enquanto essa teoria não foi comprovada. Os acidentes não terminam bem para nenhum dos envolvidos. O candiru morre poucos segundos após a incursão, afinal não há água dentro da uretra para ele respirar. E devido aos odontódeos, é impossível retirar o animal da uretra sem um procedimento cirúrgico. É importante observar que esses acidentes são raríssimos. Se levarmos em consideração a abundância de candirus nos rios neotropicais, que é bastante alta, e a quantidade de pessoas que toma banho corriqueiramente nos rios, os casos não são muito frequentes. Então realmente é um acidente. O peixe entra na uretra por engano e acaba morrendo. Então não faz parte do ciclo de vida dos candirus atacarem humanos. Além disso, se a pessoa estiver usando trajes de banho, sunga, biquíni, as chances de acidente são praticamente nulos. Assim, podem tomar banho de rio à vontade, contanto que estejam devidamente trajados, é claro. Viu só como a evolução é linda? De uma família que você tem representantes algívoros, passando pela maioria que são de vida livre e incetívoros, você consegue ter adaptações para parasitismo de muco e escamas e o máximo da evolução do parasitismo nesse grupo é a hematofagia de brancas de peixes maiores. Esses são os candirus. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre os fascinantes peixes da família Trichomycteride. E em breve faremos mais vídeos sobre outras famílias de peixes neotropicais. Até a próxima!